A CIDADE NO BRASIL 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 E ele percebeu Que cada um tinha Uma forma de rezar Uma forma de se expressar Então o que ele fez? Ele chamou um homem Chamado Teute É esse aqui que está na capa do meu livro Isso aqui é uma pintura Mediúnica Feita pela Rosa Teube E ele chamou Teute E disse, ó, faz o seguinte Nós temos que unificar o povo egípcio Nós temos que formar a nação egípcia Um estado egípcio de segurança E nós somos donos de todo o vale do Nilo E que ia até muito além do Sudão Então pra isso nós precisamos de ter bases Pra conseguir arrebanhar o povo na nossa causa E esse Teute Ele escreveu o livro dos mortos Egípcio também Ele fundou Ele formou o primeiro oráculo egípcio O primeiro oráculo do mundo Era chamado O oráculo de Bita E ele passou a atender pessoas O faraó, a família E isso passou a ser do cotidiano Do Egito E o Egito passou Por muitas transformações E na décima primeira dinastia Quem construiu a pirâmide de Saqqara Nessa foto aqui Eu estou em frente à pirâmide de Saqqara Ele, chamado Irhotep Que é o mentor É o responsável pela minha clara evidência Ele foi encarnou como Irhotep Como Akenaton Encarnou como Papa Gregório V E a última encarnação dele Foi como Papa João XXIII Em quatro vidas dele Eu estive junto com ele No Egito e na Europa E essa nós nos separamos Então veja bem Ele, Irhotep Ele foi o maior gênio da humanidade Tudo que se tem hoje Foi em Irhotep quem criou Baseado nos escritos de Teut E ele aprimorou o oráculo E que eu chamo de Cabal E veja bem O principal objetivo é nós eliminarmos o que? Os carmas Que todos nós temos Até o Dalai Lama tem Por isso que ele é o Lama Por isso que ele vive Jesus tinha e os papas tem Todo mundo tem o cara Então na consulta Eu falo inicialmente O que a pessoa tem de melhor Dentro dela Claro né Eu tenho que ir relaxando né Aí eu digo agora Você vai ouvir o que você tem de pior Porque nós não podemos Inicialmente mentir Para uma pessoa Nós que atendemos pessoas Trabalhamos com terapias Com informações Com quiromancia Nós temos na mão A vida de um ser humano E ninguém sabe O que está passando Dentro da cabeça de uma pessoa Ninguém consegue isso E essa pessoa Quando vai consultar Ela põe a vida dela Na nossa mão Então nós temos que ser Acima de tudo Honestos E não adianta a pessoa ir lá E falar E achar que eu vou falar Olha seu príncipe Vai chegar Uma Mercedes Branca Maravilhosa Vai te levar para o palácio Eu vou falar para a pessoa Você não merece isso Eu tenho que falar Agora se você muda O seu interior Aí você consegue Eu achei fantástico Que aquela cigana de vermelho Que eu não a conheço E aquela outra moça Que estava aqui também Não sei quem é As duas Obrigado As duas falaram algo Que mexeu profundamente Comigo aqui hoje Porque elas falaram o seguinte Não adianta nós fazermos nada Se não mudamos o nosso interior Nenhuma filosofia Nenhuma religião Nenhuma seita Vai melhorar nossa vida Se nós não mudarmos o nosso interior Então veja bem E isso mexeu comigo profundamente Principalmente Quando ela disse Que nós adoecemos Nosso corpo Através de nossos pensamentos De nossas angústias De nossos encontros Decepções De nossos desencontros E eu achei Uma coisa tão magnífica O que elas falaram Porque é exatamente isso Sabe? E é isso que eu faço Com as pessoas Se você não melhorar O seu interior Não adianta Eu deixei do meu marido Porque ele me batia E quando não O homem diz Deixei da minha mulher Porque ela me batia Acontece Tenho certeza Que isso acontece Mas eu digo Se você não mudar O seu interior Você vai achar uma mulher Que vai te bater de novo E você acha um homem Que vai te espancar todo dia Porque é exatamente isso Que você merece E o que que acontece Nós somos energia cósmica Toda vez que pensamos Toda vez que falamos Nós vibramos Nós vibramos Numa determinada frequência E eu vou atrair Para mim Os iguais Porque os diferentes Se reperem Então veja bem Se eu usar De artimanha Se eu não Falar a verdade O que eu vou conseguir Na minha vida? Nada de bom Porque eu vou cair Na mão de pessoas Que também vão contar Mentiras E vão tirar proveito Agora a partir do momento Em que eu mudo O meu interior E esse interior Ele somente é mudado A partir do momento Em que eu tenho Conhecimentos profundos Dos meus carmas E isso acabava A mostra Eu levei 10 anos Porque veja bem Eu recebi aula Durante 5 anos Desse mestre egípcio E ele Com pensamento árabe Porque ele era muçulmano De uma tribo sunita E vim Para o século 20 No ocidente Situações diferentes Eu levei 10 anos Para criar este livro E consegui Por uma linguagem Coloquial E levei mais 15 anos Para me sentir Em condições De sentar uma pessoa Na minha frente E eu falar Da vida dessa pessoa E falar dessa pessoa Você vai adoecer Muda Porque você Vai ficar doente Muda Olha Não está legal Seu casamento Por que não está legal Porque seu marido É assim E você também é assim Um dos dois Tem que ser Deus Se achar que vale a pena Mantenha aquele relacionamento Aquele casamento E a repetição Do destino compulsivo Que isso já é uma coisa Que está mais que provada Pelas ciências Se vocês pegarem A teoria de Leopold Schont Que foi um dos discípulos De Freud E ele forneceu Para Jung A base da teoria dele Que é da repetição Do destino compulsivo Familiar Nós Corremos o risco De repetir A vida De nossos pais De nossos avós Isso por quê? Porque nós temos Um carma O carma do nascimento É nosso Nós temos um carma Por isso nascemos E esse carma De nascimento De vida Ele se acopla Ao carma Da família Que vamos nascer Veja bem Eu estou dentro da cabala Mas eu estou usando A teologia budista Para vocês Poderem entender O que é o carma De destino e missão A partir do momento Em que existe A concepção Já existe Uma vida E o aborto É condenado Por quê? Já existe Vida divina Um ser Pertencente A Deus Ali dentro E ele já está Trazendo os carmas Dele Que se unem Ao carma Do pai E da mãe Todas as opções De vida Que a pessoa Tem Vem através Do pai E da mãe E isso tudo Ele vai amadurecendo No decorrer De toda a vida Então eu gostaria Que vocês Fossem assim Um pouco severos Com vocês próprios E vocês vão chegar A mesma conclusão Que eu cheguei Vocês já viram Que os pais Que se separam Os filhos Se separam Vocês já perceberam Isso? Família Que tem um Alcoólatra Tem outro Então tem um Dependente químico Trata um Dependente químico O efeito Mas e a causa? Está no carma Familiar Quando eu pego Um dependente químico E eu vou buscar Os atepassados Encontro um Alcoólatra Ou um Tabagista Pessoa diz É só um Cigarrinho Deixa de ser público Não é só um cigarrinho É um cigarro E você está alimentando Um karma Um karma Que vai passar Para os seus descendentes Porque tudo Que nós fazemos Nós deixamos para eles Não deixamos só Dívida e dinheiro Deixamos carmas também Entendeu? Família que tem Um homossexual Tem outro Porque o homossexualismo Ele é transmitido Pelo homem A mulher não tem Homossexualismo Ela não transmite Então uma mulher Homossexual Se ela tiver uma Relação com um homem Que não tem o karma O filho dela Não terá esse problema Ou a filha Porque é o homem Que está levando Esse karma Porque todas as opções Que nós temos na vida Nós herdamos De nosso pai A mãe Normalmente nos dá O final A morte Normalmente morremos Como nossa mãe morreu Vocês já observaram isso? Então comecem a observar Rigidamente E às vezes Olha Existe uma pequena fórmula Para se reverter Essa questão Então uma pessoa Que é Extremamente Sincera E se dá o direito De ser sincera E de ser Extremamente Sagradável Novembro passado Eu estive novamente No Egito Foi em agosto Novamente E lá Tinha uma pessoa Que se dizia Um terapeuta Pessoa relativamente Conhecida Que se dava o luxo De falar para as pessoas Exatamente O que não devia falar No momento errado Até o ponto Que eu disse Não dá Você Não estou gostando Do que você está fazendo Com o meu pessoal Porque eles uniram Numa viagem Horrível Vários grupos Foi uma viagem Assim que eu me arrependi Amargamente De ter feito Mas me comprometi E levei Até o fim Veja bem Essa pessoa Estou extremamente Sincera Não é sempre Que nós estamos Preparados Para ouvir as coisas E nós que atendemos Pessoas Nós temos que ter O discernimento E temos que ter A clara evidência Por isso que eu olho Muito para o pescoço Das pessoas Porque eu olho Para Larinjo Larinjo me diz Até onde eu posso ir Porque quando ele fecha Ou muda de cor Eu tenho que rever O que eu estou falando Eu não posso invadir A área de uma pessoa Quando essa pessoa Faz isso O que ele recebe De volta Raiva Ira Mágoa Quando isso É uma ação Negativa Na mente Lá no carmo Sofrimento O que essa pessoa Se transformará Solidão Consequentemente Insatisfação Mas também Tem o outro lado Da moeda Uma pessoa Que não fala Ela é incapaz De falar Olha Você errou Não gostei Do que você fez Falar com equilíbrio Ela não fala Ela interioriza Um sentimento E se transforma Em raiva Mágoa Consequentemente Ela está expulsando De dentro dela As pessoas E às vezes Ela expulsa Uma pessoa Que é extremamente Importante Na vida dela Deu para vocês Entenderem Quando os carmas Agem Isso Veja bem O casalzinho Namora Maravilhoso Namoradinho Essas coisas todas Vai noivar Pelo menos Na minha época Nós noivávamos Na sua também E casava virgem Eu também Eu casei virgem Eu casei virgem Bons tempos Aquele Agora acabou Esse cara Acabou As mulheres Dizem Olha Você é o segundo Quer dizer Exatamente Veja bem Depois de seis meses Casado O marido Começa a beber Arranjamante Com a mulher Hoje em dia Está mais fácil A mulher Do que o Para nós Está dificílimo Vocês não imaginam Eu estou viúvo Há 20 anos Gente Está dificílimo Gente Ele está dando Uma dica Olha só Uma dica Então Eu uso a aliança Porque isso aqui Foi nas bodas de ouro Do meu avô E bodas de ouro Do meu pai A mesma aliança Então eu uso Pelos meus ancestrais Veja bem De repente O casamento Desmorona Sabe por quê? Porque eles uniram Duas energias Carmáticas Extremamente Fortes Violentas E que ambos Tinham Carna da separação Não fica juntos Ou então Eles geram Uma criança No momento Que não era para vir Aquela criança E a criança Faz separação Do casal Só que eu estou falando Isso para vocês E tudo isso Tem uma forma De se evitar De carma E eu não posso Romper o carma Eu somente Rompo o carma Com a morte Porque missão Cumprida Infelizmente Eu tive que carregar Mexer Trabalhar com crianças Aidéticas Não é fácil E eu tenho 192 E essa era a missão Que Deus me deu E Deus deve ter falado Para mim Olha Giba Essa última oportunidade Pelo que você fez Quando você foi Um general romano Que você foi Marcos Agripa E olha o que você fez Você montou A sexta legião De Roma A sexta legião Que foi a que crucificou Jesus inclusive Olha os carmas Que eu estou trazendo E Deus A sua suprema Sabedoria E bondade Tirou a minha família Para que eu fosse Buscar Todas as respostas E encontrasse Ele Encontrasse Mestre Jesus Com a sua luz De amor Encontrasse O louvado Buda Para transformar A minha vida Em algo Muito doce E sadio Quando choveu Doce Quando o príncipe Siddhartha Nasceu Isso tudo É missão E cada um De vocês Tem uma missão Todos Têm missão Porque Deus Dá essa missão Porque ele Dá uma oportunidade Às vezes A pessoa Não casa E tem cuidado Pai da mãe Velhinhos E a missão Dessa pessoa É aquilo Acompanhar Seus velhos Até a sepultura Porque é normal Nós enterrarmos Nossos pais Não enterrarmos Nossos filhos Mas acontece E essa é a missão Criança abandonada Ele rompeu a missão Quando uma pessoa Abandona a família Ele rompeu Uma missão Então realmente Eu concordo Com um monte De coisa Que falaram Sobre 2012 Eu só não acredito Nessas Que vai Vim Uma estrela Isso Mas veja bem Olha O próprio ser humano Está caminhando Para a extinção Da civilização Está caminhando Para a extinção Do próprio espírito Porque hoje em dia Ninguém fala mais De amor E amor Não é falar Para uma pessoa Te ama Não é isso É demonstrar amor Nós estamos aqui Hoje Dando amor Porque a nossa missão É dar amor Nós estamos Transmitindo para vocês Um conhecimento Que tivemos oportunidade De saber mais De que vocês E nós estamos aqui Para quê? Exatamente Para falar para vocês Eu mudei minha vida Gente Vocês não imaginam Como eu mudei minha vida Como eu não tinha Paz de espírito Eu não tinha nada Eu fui um terror Dentro do tribunal de justiça Vocês não imaginam Como eu era bravo Rígido Como meus funcionários Mas tudo saia perfeito Quando eu tomei conhecimento De que eu podia Ter mudado Minha vida E eu poderia caminhar Em direção A Deus Ao Nirvana Eu passei a mudar Minha vida E eu mudei E vocês podem acreditar Que eu mudei Para muito 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 melhor E vou encerrar Contando uma coisa Para você Marta Dá para todo mundo Para todo mundo No início de fevereiro Eu fui ao médico Que eu já tenho Uma certa idade Um aparelho Mas tenho É isso E é bastante Não sei se você vai Espírito 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 Mas então Minha pressão Estava 27 por 24 No dia 2 de fevereiro E eu não sentia nada Meu coração 216 E eu não sentia nada Meu médico Me internou na beneficência portuguesa De emergência E nos exames De um coágulo De meio centímetro A milímetros Da válvula arterial E o médico Falou para mim Gilberto Está perigoso Você Se esse coágulo Desce para o coração Ele estaca o coração No ato Disse nada Tudo bem Legal Mas se ele sobe Para a cabeça Você vai ter um derrame Você vai ficar Entravado Em uma cama Por muito tempo Então Temos que fazer Alguma coisa Isso foi Numa quarta-feira Ele me deu Outra do hospital No sábado E eu fui Cheguei em casa E falei Deus O que eu vou fazer? As pessoas Que estou preparando Para ficar no meu lugar Assumir Meu programa Na Rádio Mundial Porque esse programa Ele não vai acabar Jamais Você só vai ter Que me aturar muito Pelo menos Acabar A legítima O orfanato O asilo Os meus livros Os direitos autorais Dos meus livros Todos pertencem Ao orfanato Continuar escrevendo E o meu mentor Virgem da Virgem Da Virgem de Aparecida Na minha frente Eu falei novamente E o médico Fez o exame Fez o exame E ele disse Está errado Refaça o exame Me sedaram Novamente Aquele endofágico Não é que é? Coisa horrível O coágulo Tinha sumido Em um mês e meio O médico O médico Não acreditou Na sexta-feira Ele fez uma Cardiversão Porque eu fiquei com Uma desritimia Violenta No coração Ele deu aquele choque Quatro vezes E o coração Ele voltava a bater E voltava a fibrilar Ele não pôde fazer mais Meu coração voltou Ao normal Sábado Na madrugada De domingo Sábado para amanhecer Domingo E que eu senti Um piso Do lado esquerdo Para subir Essa escada aqui Da garagem É um sacrifício E de repente Eu levantei E não tenho mais Dor no corpo Não tenho falta Diário Não tenho nada Meu coração Voltou a bater Hoje eu estive Lá novamente Ele fez todos Os exames Tirou Fez elétrica Fez um monte de coisa Ele disse Alta Pode fazer o que você quiser Até tomar Viagra Se você quiser Gente Olha a tira Olha a tira Olha a tira E aí Se você quiser É o que você quiser Eu vou te dar